Quando estiver só Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Tô por qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que só o amor pensou Sou alguém que você olha e não vê Se precisar de alguém Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Mas eu sigo você Como anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê